Eu amo, eu amo, eu me juro E de verdade a se levar Então você, sem mentir na roupa, me lavou E eu amo, eu me juro Sim, só me tuas Eu amo, eu me juro E te amo, eu me juro E te amo, eu me juro E e meu amor Eu me juro E todo mundo todo E o amor na vida E ação E ação E ação E o amor na vida E o amor E o amor na vida Amém. 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 Amém.